PABLO RODRIGUES DE OLIVEIRA Como de pé canhoto ele coloca E tenta justamente acertar o ângulo do Júnior Oliveira É o finzinho da fase de classificação Lançamento lá na ponta direita Olha o Bruno Michel ganhou da marcação Invadiu a grande área, cortou, mandou pra fora Fez a jogada individual e aí ele pede desculpa pra meio time O Jean Vitor chegava, o Dudu fechava Tava todo mundo lá dentro na expectativa de receber esse passe do Bruno Michel Reveja, como ele limpa bem o Líger E aí o Dudu vai à loucura, né? O Dudu prefere nem olhar pro Bruno Michel já pra senão a coisa podia ficar feia E tinha espaço pro Dudu receber essa bola, hein? Toma a distância, Jean Vitor pé canhoto mandou Fora! Mandou com curva, mandou com efeito Ele leva as mãos ao rosto porque passou realmente com muito perigo essa, hein? Reveja Em tranquilidade o Botafogo pra sair jogando São Bernardo não aperta Bom lançamento pro Jean Vitor na entrada da grande área Sobrou do Dudu bate GOOOOOOOL É do Botafogo Tudo pra abrir o placar em Ribeirão Preto Num lançamento pro Jean Vitor Ele ganhou do Gabriel Dividiu na entrada da grande área Sobrou pro Dudu Que de primeira emendou pro gol Júnior Oliveira caiu Foi meio estranho Parece ter perdido o tempo da bola Não conseguiu desviar o suficiente A bola ainda bateu na trave e foi morrer Tem toda a sequência O passe foi travado E aí cai de novo pro Dudu Será que vai dar contra-ataque? Vai sim Dudu em alta velocidade Entortou dois na entrada da grande área Foi travado pelo Ferron na hora H Ficou pedindo falta o Dudu A galera também Arbitragem não deu E na sequência pegou falta no Ferron Falta do Rafael Tavares Também o Marlon perto da bola Jean Vitor Pecanhoto Soltou a pancada Júnior Oliveira do céu Ia ser alteração porque ele tá amarelado Mas depois que o Igor Fernandes se machucou Olha a bola na grande área Fechou, tocou na trave Na trave a finalização Fechou por ali pra tocar A diferença viu? Essa atrasadinha aí de bola Deve irritar um caminhão O time do São Bernardo Bola esticada Jean Vitor chegou Bateu cruzada Ela passa na boca do gol E vai embora Bateu cruzada